Vem cá que eu quero te perguntar uma coisa, talvez você não tenha percebido ainda no calendário que dia é hoje, mas é sexta-feira 13, dia conhecido aí por espalhar esse clima de mistério no ar, né? E olha, justamente o mistério, o que não falta no caminho do vinho, na região rural de São José dos Pinhais, região metropolitana aqui de Curitiba. Uma casa antiga por lá chama bastante atenção e aí logo na entrada você já vê isso daqui, né? Esse caldeirão da bruxa tem tudo a ver com sexta-feira 13 de hoje, já te dá uma ideia do que você encontra lá dentro e a nossa equipe, claro, vai levar a gente para conhecer. Prepare-se para entrar em um mundo de fantasia e muita bruxaria. Logo na entrada tem um lustre com caveiras e morcegos e toda a decoração do lugar é temática. Tem múmia, gato preto e até uma campainha sinistra. A velha bruxinha é quem recebe os convidados há alguns meses em São José dos Pinhais. A ideia surgiu em família mesmo. A família sempre gostou do Halloween, né? Todo ano a gente decora a casa e comemora o Halloween. Minha mãe é artesã, eu sou confeiteiro, nós unimos nossos conhecimentos, habilidades e decidimos abrir o Café da Velha Bruxa. A gente quer trazer esse mundo, né? Esse mundo lúdico para as crianças, para a família. Eu acho que tanto Curitiba como São José está precisando muito de algo a mais, algo especial. O espaço conta com vários locais instagramáveis, inclusive essa gaiola, onde os convidados podem vir e sofrer vários encantamentos das bruxas. E não para por aí não, o cardápio da cafeteria foi pensado nos mínimos detalhes, com pratos temáticos, como o bolo cemitério, que é servido com papel mágico, que em segundos, tcharam, ele aparece servido na taça, com recheio de leite ninho e geleia de amora. E a experiência aqui no Café da Velha Bruxa é realmente imersiva. Ao lado das bruxas você consegue experimentar todos esses pratos. Esse aqui é o bolo cemitério, não tem garfo, não tem faca. É uma pá que você come o bolo, olha só. E é uma delícia. E para beber, ou tem um drink de morcego ou uma poção mágica. O prato onde são servidas as coxinhas de frango catupiry tem a estrela da família Adams, mãozinha. As bebidas são em formato de poções, podendo ou não ser alcoólicas. O caputino é com brigadeiro de leite ninho, chantilly e para decorar um morcego de bolacha de chocolate, que tal? Mas o carro-chefe do lugar é o sonho feitiço do sabor. E é recheado com brigadeiro de leite ninho e morangos, que tem também um toque mágico. Em uma das salas tem até um caldeirão para reunir a bruxarada e convidados. Uma vez por mês o local recebe a convenção das bruxas de toda a região, que fazem uma confraternização no lugar. Inclusive a Beth, que é bruxa há mais de 25 anos, participa de todas. As bruxas que estão por aqui andando, brincando, contando histórias, são bruxas boazinhas. As malvadas estão nos livros, nas histórias, nos filmes, e de lá elas não vão sair. Então uma criança ser amiga de uma bruxa é tudo de bom, não é verdade? E as fadas que me perdoem, mas as bruxas são muito mais charmosas. O café da velha bruxa fica localizado no Caminho do Vinho, em São José dos Pinhais, e funciona aos sábados, domingos e feriados para encantar toda a família. Ao redor de um caldeirão não parece, mas se formam muitas amizades. Agora você imagina, ao redor de uma mesa, com um delicioso café. Então é amizade, é amor e é encantamento. Então eu acho que é perfeito. Venho para o café da velha bruxa! Olha aí o programa para você levar a criançada, já que está de férias, né, para gastar energia. Muito legal, Rafael Augustos levou a gente para conhecer, principalmente nessa sexta-feira 13, que tem tudo a ver. Então eu acho que é muito legal, né, para gastar energia, né, para gastar energia, né, para gastar energia.